Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Bem-vindo à nossa plataforma de ensino à distância. Aqui vou lhe mostrar como você deve organizar o seu cronograma de estudo. Essa plataforma foi desenvolvida para você usar tanto no seu celular, no seu iPad ou no seu computador. Todas as aulas você encontra um preview de como será o material que você irá adquirir. Então, através desse vídeo, você terá todas as informações de cada método. Depois que você adquiriu esse material, você poderá assistir quantas vezes quiser e por tempo vitalício. E também, cada vídeo você encontra aqui um material de apoio para você fazer o download, tanto de backing tracks e PDFs. Eu acredito que este é um material que você deve começar, onde você vai aprender aqui os intervalos, certo? A parte de desmistificando o campo harmônico maior, encontrando o eixo do campo harmônico e também a harmonia modal. Esse é o primeiro método que você deve adquirir. Dando sequência aos materiais anteriores, este material improvisação tonal é muito importante, pois aqui você irá aprender a diferenciar uma improvisação em tonalidade maior e tonalidade menor. A minha próxima sugestão para você organizar os seus estudos é o material Groove Lessons, pois aqui você irá improvisar de forma muito mais musical. Tenho certeza que você vai adorar esse método. Depois que você já passou por todos estes, é a hora do material mais vendido, improvisando com três escalas. Esta nova versão traz todos os elementos anotados em PDF e também backing track. Cada aula vou lhe ensinar a expandir o braço da guitarra com poucos elementos. Depois que você adquiriu todo este conhecimento, é a hora de você estudar as pentatônicas. Aqui eu sugiro que você comece pela pentatônica menor 6, logo após a pentatônica dominante, pentatônica maior 7, depois a pentatônica Lídio e por último a pentatônica do modo Lócleo, a pentatônica meio diminuta. Agora chegou a vez do Ultimate Ligado. É um dos meus métodos prediletos e pode ter certeza que eu estudo estes elementos até hoje. Agora este método vai dar um upgrade violento na sua técnica. Agora para a minha próxima sugestão, depois do Ligado, seria o Ultimate Sweep. Aqui você irá aprender como utilizar os arpejos de forma limpa e clara. E também nós vamos trabalhar com várias sequências para que você encaixe nos seus improvisos. Agora chegou uma parte muito interessante para os seus estudos, que é a parte de vocabulário. Aqui eu tenho Favorite Ligs parte 1 e Favorite Ligs parte 2. Tenho certeza que estes Ligs deixarão os seus solos cada vez melhor. Agora chegou um elemento que existe uma grande dificuldade em muitos músicos. Seria a improvisação modal. Você conhecer o que cada modo tem para lhe oferecer. Aqui você encontra todos eles no meu site. Você vai estudar aqui modo dórico, modo frígio, modo lídio, mixolídio, eólio, lócleo e também o modo júnior. É muito importante você estudar a concepção dos modos gregos. Aí você me pergunta, Gustavo, qual devo começar? Aqui pode ficar bem ao seu critério. Comece pelo aquele que mais lhe agrada. E não pense que eu esqueci da guitarra iniciante. Aqui nós trabalhamos com conceitos 100% inicial para você tocar a guitarra. Nesse começo das aulas você vai aprender elementos fundamentais para você tocar músicas. Então, esse começo é sem enrolação. Você vai adquirir esse material e vai sair tocando. Este método é incrível. Ele não tem uma ordem específica no seu cronograma, pois ele é um estudo diário. É um estudo que você deve levar todos os dias, pois o nome já diz aquecimento e disciplina. Aqui nós vamos elevar a sua técnica em outro nível, pois os exercícios que venham bolando nesse material vai lhe ajudar a ter uma boa técnica de sweep, de palhetada alternada, de ligados, palhetada híbrida, saltos de corda. Tenho certeza que é muito importante você adquirir esse material, pois este material é o que eu estudo todos os dias. Então é isso aí. Está montado o seu cronograma de estudo. E caso você queira algum suporte, nós temos um grupo no Facebook exclusivo para os alunos que adquirem os meus métodos. E vamos aprender a tocar guitarra sem enrolação.